A senhora me parece que estudou na escola que você é precursora do universitário, não é? Eu não sei, eu estudei, quando eu estudei, foi lá onde eu vier. É outro prédio? Era a Escola Reunida. Era uma escola grande assim, concorda, mas Escola Reunida. Foi lá que eu estudei. Vários anos lá? Eu estudei lá? Todo o tempo que eu estudei foi lá. Ah, foi lá. Aqui no Google mesmo nem foi. O ano, o tempo, não é? O ano, o ano, o ano. Porque eu estudei lá? É. Ah, eu não lembro. Eu tinha, não sei, eu estava com quanto? 11, 12 anos? Eu estou com 70 e 37. Eu tinha um assunto. Eu saí com 13 anos, da terceira série. Porque naquela época não tinha, era só até a terceira série, hein? Era a primeira terceira, não tinha a quarta, nem a quinta. Quando eu estudei, né? E... Depois eu... Ah, eu tenho a primeira... Ah, eu tenho o terceiro ano, eu saí, hein? Eu estava com 13 anos. E quando... Era lá onde mora o... Aí vira a luta, que eu conheço, né? Sim. Tem que pegar o correio lá mesmo, né? Líder aqui agora. Depois passou a ir na... Onde mora foi o Constantino, no Erosso. Aí eu estava ali. Aí eu então comecei a ver algumas coisas no grupo. Né? Aí comecei a ver algumas coisas. Aí eu conheci o diretor, conheci a nossa professora, né? Servente, etc. Estão vendo o diretor? Eu lembro... Eu lembro que um dos primeiros foi ser o... O Liciar, né? O Liciar... Eu me lembro bem o nome. Mas ser o Liciar de Oliveira de Marília, o primeiro diretor que eu conheci aí no grupo, sabe? Depois eu mudei para cá, trabalhar, né? Mas eu via sempre o dia no correio, sempre, né? Tinha o servente que era o seu Rômulo. Isso. Esse seu Rômulo, ele foi acusado de ser um fantasma, de verdade? E que história é essa? Então... Como um fantasma. Ouviram-lhe dizer que houve um funcionário que ele faleceu e depois ele aparecia na escola. Não, mas antes já dele falecer, já comentavam que aparecia na escola. Então não é o seu Rômulo. Não. Ele contava o caminho, porque ele ia sempre no correio da correspondência. Contava algumas coisas assim, né? Mas... Algumas... É. Os outros que contavam, que viram. Até a minha filha foi uma dela também que ela viu. Ela viu? Ela ficou muito medo um dia. Ela viu? Ela ficou muito medo. Ela viu o barulho? Ficou um barulho. Ela ficou de São Mil na estanta lá. Eu mesmo nem peguei o livro que ficou com medo. Ela era professora, né? Ela trabalhou todo o tempo, até aposentar. Como professora. Como professora. Como professora. Ela sabe, eu lembro de muita coisinha que ela começou a trabalhar, né? Não. Mas no livro do Direturaio, você nunca acabou. Não. Isso eu não lembro. Como conhece o pessoal? É. Eu lembro do pessoal que estava na Alvaná, que não sei pra não correr, né? Coispondência. O Nevane, Coispondência também. Isso eu lembro. Não conheci muitas pessoas. Não lembro mais o nome. Tanto dia eu estou, tá? Eu li-ciar, li-ciar. Uma coisa assim de Vila Guimarães, que um dia eu estou, eu conheci muito, tá? É. Esse eu conheci muito de acentuária. Deu muito tempo. Muito dado. E nós ainda vamos conversar com a filha. É. Ah, é. Com ela que filha é a melhor, porque ela lembra de muita coisa, sabe? Eu já... É. 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 É só então... É. É. A minha dona Angelina Red, na Terrassa. A minha dona Angelina Red, na Terrassa, sabia que ele trabalhou no fundo com o comum. Ela era a parte de limpeza, ali por fora, era a gente, né? Não passava. Mas eu mesmo sempre vivi com ele. A pessoa do Santado não foi a primeira pessoa que falou? Não. Eu tenho que falar uma coisa. Eu falava muito. Eu não falava muito, tá? Mas eu mesmo nunca... Você estudou, né? É. Estudou. É, estudou.